Esse é o Capso, e nós vamos falar agora da situação na Ucrânia, hoje dia 25 de maio de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e ontem tivemos mais um grande ataque de drones aqui, principalmente na região oeste da Ucrânia, mas todos eles foram derrubados, foram 36 drones, um bocado de drone, nenhum atingiu o alvo. Mas em Moscou, ontem, houve um grande incêndio lá, num lugar que vende material de construção, uma loja de material de construção, um incêndio muito grande, e também teve uma fumaça que encobriu todo o Ministério da Defesa russo lá em Moscou. O Ministério da Defesa disse que não foi nada, que não teve incêndio não, mas estranho, vocês vão ver que é uma fumaça muito grande mesmo. Enfim, tivemos também mais evidências, pelo menos uma evidência e uma explicação sobre o navio, um navio russo que estava aqui próximo ao estreito de Bósforo e que teria sido alvo de uma tentativa de ataque ucraniano que não deu certo. Os russos liberaram a imagem de um drone, eles atingindo um drone, só que foram três drones. A gente não sabe se os outros dois também conseguiram derrubar de fato. E o navio estava aqui porque, segundo eles, estava inspecionando uma linha, um gasoduto submarino aqui, não ia passar pelo estreito de Bósforo. Muito estranha essa história. Os soldados russos da RDK, aquele corpo voluntário russo, voltaram a invadir aqui na região de Gravoron, aqui na região de Belgorod, na Rússia. Gravaram um vídeo mostrando que estavam lá e coisa e tal, divulgaram. A gente não sabe se esse vídeo foi gravado antes e postado agora. Segundo eles, não. foi gravado hoje. Eles invadiram de novo aquela região ali. Isso faz sentido, né? Porque é justamente o interesse de manter as tropas russas nessa região aqui, tirando elas aqui da região da contra-ofensiva ucraniana. E, de fato, ontem a gente teve grandes movimentos de tropa russa. Primeiro porque, vindo para Barmut, parece que o Prigogin e o exército Wagner estão, de fato, abandonando Wagner, entregando para o exército russo. Então, tem uma grande movimentação de tropas russas em direção a Barmut e também em direção a Belgorod, para proteger a fronteira aqui no norte. E, com isso, os ucranianos fizeram a festa, atingiram mais um monte de pontos aqui. Melitopol, uma grande explosão no aeroporto, disse que com várias explosões secundárias, ou seja, pegou também algum depósito de munição que tinha ali. Berdiansky, Mariupol, um monte de ataques aqui ao longo deste caminho que os russos estão fazendo. Aquela entrevista que o Prigogin deu ontem, vocês lembram? Ele reconheceu 20 mil mortes em Barmut e coisa e tal, e falou que foram mais mortes só na cidade de Barmut do que em toda a guerra do Afeganistão. Uma década de guerra da União Soviética, morreu menos gente do que só na cidade de Barmut. Aquela entrevista está dando muito o que falar. Muita gente justamente questionando as perdas russas nessa guerra. Porque se só em Barmut foi isso tudo, imagina no resto da guerra toda. E, de fato, a gente tem acompanhado, são números absurdos. Não é à toa que o principal problema econômico da Rússia agora é conseguir gente para trabalhar nas empresas lá. Quem não está na guerra, morreu na guerra, ou então fugiu do país para não ser convocado para a guerra, né? Enfim, a discussão foi tão grande que o apresentador da televisão que fez a entrevista com o Prigogin foi demitido, meu amigo. O pessoal não gostou muito da entrevista, não. É lógico, né? Vocês viram o teor da entrevista? Basicamente diz que a guerra deu errado, né? Que a Rússia perdeu a guerra. Então, o entrevistador foi demitido. E lógico, como é esperado nessa situação, a primeira coisa que surge em seguida são ameaças nucleares, né? A Rússia não vai usar armas nucleares, a gente já explicou por uma série de motivos, sendo o principal motivo deles que a China não deixa, mas tem vários outros motivos também. Só que é impressionante, começaram as russetes todas a falar, não porque o risco nuclear e não sei o que é lá, até o Lula. Olha só, quem diria? O analfabeto, corrupto, ladrão do presidente do Brasil, da merda do Lula, falou contra... Ai, não, porque não pode pressionar o Putin por causa da ameaça nuclear e coisa e tal. E a gente vai explicar aqui. Já tinha vários elementos pro Putin não usar armas nucleares, ele não usaria de qualquer forma. Arma nuclear só serve como ameaça. Não serve do ponto de vista tático, de fato. Mas, além disso, tem a questão do Kinzal. O Kinzal era peça fundamental nessa história, porque na estratégia russa, eles usariam o Kinzal justamente pra acabar com as defesas antiaéreas antes de mandar uma bomba atômica. E vocês viram, o Kinzal simplesmente não funcionou. O Patriot conseguiu derrubar todos os Kinzal que foram enviados em direção dele. Com isso, o Putin sabe que não pode usar arma atômica. Se usar, vai ser um fiasco. Vai lançar a bomba atômica, ela vai ser explodida no ar e não vai causar dano nenhum. Enfim, vamos falar sobre esses e outros assuntos. Em detalhes, essas notícias foram sugeridas por Minha Carteira Treme Quando Lula Fala, Sangue e Honra Ucraniano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ontem teve um grande ataque de drones contra a Ucrânia, principalmente na parte oeste da Ucrânia, Lviv, Helminsk, enfim, em várias regiões aqui do oeste da Ucrânia, também em Kyiv, mas principalmente aqui no oeste. Aparentemente, o objetivo deles era tentar descobrir carregamentos de carga ocidental vindo para a Ucrânia, mas aparentemente agora com os Gepard já azeitados, os Gepard são a principal arma antiaérea contra esses drones. Foram todos eles derrubados. Os 36 drones que foram lançados foram derrubados. Se trata, se não me engano, do terceiro maior ataque que os russos fizeram em número de drones contra a Ucrânia nessa guerra. Realmente impressionante. Foi hoje cedinho, na madrugada de hoje, esse tipo de tentativa. Tem a imagem aqui mostrando justamente o Gepard que dá aqueles rajadas de metralhadora em direção ao alvo. Então, impressionante mesmo como não conseguiram nada aqui. Bom, isso daqui foi em São Petersburgo. São Petersburgo pegou fogo um ônibus. E aí, nada demais. Agora, lá em Moscou, a coisa foi realmente feia. Nesse distrito aqui de Odintsovo. É um distrito aqui de Moscou, mais na periferia aqui. Mas uma loja de material de construção pegou fogo ali na região, tá vendo? E o incêndio se espalhou, pegou uma área grande mesmo. Material inflamável, né? Loja de material de construção tem muita coisa inflamável, né? Então, acabou sendo um incêndio esteticamente muito bonito. Olha só, impressionante mesmo a coluna de fumaça subindo ali na região, né? Não é nada militar, não é nada que faça diferença. Mas foi um incêndio muito grande lá em Moscou. O mercado chama Akus Market, que é o mercado de material de construção. Tá aqui a imagem dele, totalmente destruído pelo fogo, o mercado. E tá aqui o combate a incêndio e coisa e tal. E realmente tem umas imagens, assim, impressionantes aqui de Moscou pegando fogo lá nesse mercado, né? Realmente chega a ser bonita a imagem. Bom, mas uma coisa que chamou mais atenção ainda foi isso daqui, ó. Tá vendo? Olha só a quantidade de fumaça que tem no Ministério da Defesa. Esse aqui é o Ministério da Defesa russo. É um prédio lá no centro da cidade de Moscou. E um monte de fumaça, tá vendo? Não dá pra ver fogo realmente, né? Segundo o Kremlin, eles dizem que procuraram a origem do incêndio, da fumaça, e não encontraram. Assumiram que não foi nada. Ou então algum pequeno incêndio, um pequeno acidente. Mas, cara, na boa. Ele tá falando aqui que era uma chaleira de fazer chá. Vocês sabem essas chaleiras elétricas pra aquecer água pra fazer chá, né? Isso é muito comum lá. O pessoal toma muito chá, então pode ser uma chaleira dessa que pegou fogo. Mas, cara, na boa. A quantidade de fumaça que tem aqui, bicho, não é coisa pequena. Não é coisa pequena. Não sei o que que é. Mas, realmente, não é coisa pequena isso daqui, né? Pode ser até sistemas de ocultação de cortina de fumaça, né? Eles estavam testando ontem na ponte da Crimeia, cortina de fumaça, pra ocultar a ponte da Crimeia em caso de ataque. É uma coisa meio besta, porque hoje em dia a maior parte dos mísseis vai pro GPS, então vai ignorar completamente pistas visuais, né? Da mesma forma, aqui também, uma coisa meio inútil, né? Mas não dá a impressão que foi um teste de cortina de fumaça isso daqui? Tentar esconder o prédio, né? Pode ter cedo. Enfim, a Renault Vosch divulgou essa imagem, esse vídeo, que aparentemente é legítimo. O pessoal fez umas avaliações. Alguns acharam que isso era filmagem antiga ou que era montagem, mas a conclusão final do pessoal é que foi legítimo mesmo. Esse daqui é o caso daquele navio que foi... O que os ucranianos tentaram afundar com drones aqui próximo do Estreito de Bósforo, né? O Estreito de Bósforo é esse aqui de Istambul, que é justamente a passagem aqui entre o Mediterrâneo e o Mar Negro. Veículos... Eu falei pra vocês que era estranho, porque em caso de guerra, veículos militares não podem passar pelo Estreito de Bósforo, por ter uma série de contratos aí, de tratados. Então, esse navio estava perto aqui, mas segundo dizem os russos, o navio estava inspecionando uma linha de gás aqui, né? E os ucranianos aproveitaram e tentaram derrubar o navio ou afundar o navio. Lançaram três drones desse tipo aqui, desse tipo aqui, e a gente... realmente parece que é esse drone mesmo, né? E ele foi atingido, acabou explodindo, mas a questão é a seguinte, foram três drones. E... até aqui, ó... três USVs conduziram o ataque. Um, a gente viu que destruiu. O navio provavelmente não afundou, porque os caras fizeram o trabalho de pegar o vídeo, subir o vídeo e coisa e tal, então o navio não afundou. Dano completo não teve, mas se teve algum dano no navio ou não, a gente não sabe. Pode sim ter chegado a ter algum dano nesse ataque. De qualquer forma, outra coisa impressionante é como é que ficou, chegou perto, né? Por muito pouco, estava aqui a uma centena de metros para atingir o navio já, o drone, né? Realmente impressionante. Um tiro de sorte que eles deram, dá pra ver que estavam errando tudo aqui, errando, errando, errando. Um tirozinho de sorte conseguiu pegar ali o drone ucraniano. De qualquer forma, mostra como que está cada vez mais perto de atingir esses navios lá, a Ucrânia. O Dmitry traz pra gente aqui a tradução da entrevista que o pessoal do Corpo Voluntário do Exército Russo e a Legião Liberdade da Rússia, que foram aqueles dois grupos de russos que invadiram a Rússia, ali na região de Belgorod, alguns dias atrás. Eles deram um comunicado dizendo que a manobra foi um sucesso, que tudo funcionou bem, que ficaram impressionados com a falta de resistência, que foram entrando, 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 não tinha resistência nenhuma ali na região de Greivoron, na região de Belgorod, e que os russos fizeram, na hora de tentar contra-atacar, acabaram bombardeando seus próprios soldados e cidadãos também da Rússia. Eles fizeram um balanço final, falaram que não perderam o equipamento, mas tiveram dois mortos e dez feridos no total. Desculpa, isso aqui é da Legião Liberdade da Rússia, e o Exército Voluntário Russo tiveram duas pessoas feridas apenas. Vamos ver aqui os detalhes da coisa. Eles fizeram essa conferência. Olha, nossa briga continua. A operação na região de Greivoron foi um sucesso e todos os seus objetivos foram atingidos. O inimigo foi derrotado, uma parte fugiu de forma vergonhosa. Nós capturamos uma grande quantidade de equipamento e também pegamos prisioneiros de guerra. Nós não vamos trair a ideia de uma Rússia livre, a esperança dos russos. Vamos trazer de novo a verdade e a justiça para a Rússia. Nós vamos voltar de novo. Belgorod, Bryansk, Kursk, Voronezh, Rostov, Moscou, esperem por nós. Na região de Belgorod, a gente testemunhou a falta de escrúpulos e a crueldade das tropas do Putin, enquanto os legionários passavam pelos acampamentos, pelos vilarejos, sem nem tocar nos locais. A artilharia russa bombardeou cidades pacíficas para tentar expulsá-los de lá. Não é preocupante para os cidadãos que o Kremlin esteja falando sobre isso. Nós provamos que as tropas do Putin estão completamente despreparadas e desorganizadas para a resistência dos russos. Enfim, o que ele disse aqui foi isso, que a coisa funcionou. Junto com o corpo voluntário russo e no território da Rússia, nós usamos equipamentos do exército do Kremlin, que foi tomado por eles pelas forças armadas da Ucrânia, próximo a Barmut. Nós, com sucesso, nós ganhamos novamente os troféus desses veículos e retornamos eles. Ou seja, que eles capturaram equipamentos lá que tinham sido capturados pelos russos em Barmut. Então, a perda combinada para a operação foram duas pessoas mortas e dez feridos. Isso contrasta com as falas hipócritas dos propagandistas russos que disseram que nós perdemos tudo e coisa e tal. Enfim, esse foi o statement deles lá. O General SVR fala sobre a suposta reação do Putin a essa invasão lá em Belgorod. Vocês sabem, o General SVR é um blogger meio controverso. Ele diz que tem acesso a informações ali de dentro do círculo íntimo do Putin, mas a verdade é que ninguém tem muita certeza se ele tem mesmo esse acesso. E o fato, ele diz aqui que o Putin foi informado que esses grupos de sabotagem invadiram o território de Belgorod e que pelo menos 17 pessoas foram mortas nesse ataque. 11 delas eram conscritos, eram soldados recém-incorporados no exército. E foi dito ao presidente que a maior parte das mortes foi resultado de fogo amigo devido à confusão e falta de ações coordenadas ao expulsarem os grupos de sabotagem. Ou seja, isso daqui meio que bate com o que estavam falando os grupos ali, que realmente a reação foi descoordenada e eles acabaram atirando nos próprios cidadãos e nas próprias forças. Enfim, faz sentido ser isso mesmo. E agora cedo, o pessoal do Corpo Voluntário Russo, do RDK, ou RVC se você preferir em inglês, eles gravaram esse vídeo dizendo que foi hoje, dia 25, que eles estão aqui dentro da Rússia, mostraram aqui que é, acho que aqui é Posta, Rússia, é o correio da Rússia, deve ser de alguma cidade ali na região de Belgorod de novo. Segundo estão dizendo, é esse pontinho verde aqui, ou seja, mais ou menos no lugar que eles estavam mesmo, aqui em Graivoron, um pouco mais para baixo aqui, eles tinham a entrada por Pozinca, e Graivoron, chegaram até Graivoron e essa imagem aqui. Agora, é lógico, a gente não pode descartar isso aqui sem imagem antiga, eles terem gravado isso antes e estarem disponibilizando agora, mas eles estão dizendo que é agora. Vamos ver. É o que eu falei para vocês, o ponto importante aqui foi, os ucranianos mostraram com essa ação que a fronteira é muito maior, essa fronteira de guerra, e isso força os russos a desviar pelo menos parte das defesas deles para essas regiões. não tem como evitar, eles não podem ficar sofrendo esse tipo de coisa, né? Então, isso ajuda justamente como diz aqui o pessoal do Reporting from Ukraine, falando ontem, né, que nessa movimentação, eles acabam primeiro esvaziando a região aqui da Zaporizia, que certamente é o foco principal dessa ofensiva, quer dizer, certamente não, a gente não sabe, mas mais provavelmente é o foco dessa ofensiva. E para atender dois lados, né, a gente viu aqui esses ataques aqui em Belgorod, e também o grupo Wagner, a gente vai ver daqui a pouquinho, avisou que começou a sair hoje. Vários grupos já saíram de Barmut hoje, e segundo o Prigojim, até dia 1º de junho, eles devem concluir essa saída de Barmut, Então, os russos estão precisando também mandar reservas para segurar a cidade de Barmut. E os ucranianos nessa história estão fazendo a festa aqui, atingindo essas tropas russas na retaguarda, né? Isso aqui foi lá em Melitopol, atingiu alguma coisa no aeroporto de Melitopol, e teve barulho de explosões secundárias, né? Ou seja, não dá para ver muita coisa aqui, só a coluna de fumaça ali em Melitopol, mas é um indicador desses ataques. E teve vários outros, tá? É porque a gente não tem imagem desses. Teve também em Berdiansk, teve também em Berdiansk, Mariupol, teve também nessas regiões aqui de Donetsk, nessas cidades próximas aqui a Donetsk, enfim, a estratégia tem sido a mesma, né? E além disso daí, além desses ataques lá ali na retaguarda russa, dentro da Ucrânia, na parte sul ali, também dentro da Crimeia, né? Os ucranianos atingiram, fizeram um ataque com drones sobre Sevastopol. Segundo dizem aqui os russos, a gente não tem imagem, né? Os russos dizem que derrubaram todos os três drones que foram enviados. Não temos informações de se realmente algum deles atingiu alguma coisa. Agora, a gente sabe que em Djankoi também teve ataque, e que em Djankoi o ataque atingiu alguma coisa, houve algum dano aqui em Djankoi, né? Então teria havido ataque de drones aqui em Sevastopol e aqui em Djankoi, e esse de Djankoi teve sim algum ataque. O de Sevastopol a gente não sabe se teve alguma informação, alguma coisa de lá, né? Esse blogger militar aqui, Veterans Notes, observações de um veterano, né? Seria alguma coisa assim? Ele está descrevendo o problema aqui que previne ou que impede os russos de usar a artilharia contra a bateria próximo da fronteira ali em Belgorod. E sabe qual que é o problema? O problema é o próspero, a própria guerra eletrônica russa, né? Os aparelhos de fazer jamming contra drones, né? Que acabam prevenindo ou impedindo que os drones russos sejam usados para ajustar o fogo de artilharia. Enquanto isso, os ucranianos estão mudando para outras frequências em massa para contornar essa guerra eletrônica russa. Ou seja, a guerra eletrônica russa, aqueles dispositivos de jamming, né? Vocês sabem, né? O drone, ele conversa com uma estação. Se você consegue jogar ondas magnéticas na mesma frequência, embaralhando tudo, você impede que a pessoa use o drone. E como os ucranianos têm uma grande vantagem em termos de drones sobre os russos, os russos usam muito essa guerra eletrônica, esses equipamentos, que fazem embaralhamento de sinais. Só que aí o que acontece? Na hora que eles precisam usar drones, eles não conseguem. E o pior, isso está se tornando inútil para os drones ucranianos, né? Então ele fala que o problema é a nossa guerra eletrônica. A reclamação que havia é quando os guerrilheiros lá da Legião da Liberdade da Rússia e do Corpo Voluntário Russo começaram a bombardear Belgorod para fazer a invasão, por que a artilharia russa ali na região não respondeu de imediato, não fez um ataque chamado de contra-bateria, né? Você sabe da origem do tiro de artilharia, você dá um tiro de artilharia naquela posição para matar a peça de artilharia, o obus, o que quer que seja que está sendo usado para atirar ali, né? Isso é um procedimento meio padrão. Só que o que ele fala aqui é isso, o problema é justamente a guerra eletrônica. Hoje em dia você faz todo o ajuste de artilharia usando drones, então para atingir a artilharia ucraniana os russos precisavam primeiro subir o drone. E como tudo ali na região, toda a fronteira, os russos têm usado muito essa guerra eletrônica, esses dispositivos de EW, não é possível fazer isso, né? E o problema é que os ucranianos estão massivamente mudando agora para outras frequências que o nosso sistema de guerra eletrônica não consegue suprimir, porque ele está configurado para a maior parte das frequências comuns usadas nos Mavics, né? Então, cada vez mais eles conseguem simplesmente atravessar o nosso sistema de guerra eletrônica. Ou seja, a guerra eletrônica dos russos está atrapalhando os russos, não está atrapalhando os ucranianos. O Murs é outro blogueiro militar russo que está sendo muito atacado porque está com ideias muito pessimistas sobre a guerra. Está achando que a Ucrânia está ganhando a guerra e coisa e tal. A gente vai ver que aquele discurso do Prigozim, Prigozim ontem, né? A entrevista do Prigozim dizendo que a Rússia perdeu. Não, a Rússia, a decisão de invadir deu tudo errado e coisa e tal. Isso deu, lógico, como era de se esperar, criou muitos problemas lá na Rússia, né? E o Murs também está com uma visão desse tipo dizendo que o inimigo, no caso, os ucranianos estão preparando condições ideais para as formações mecanizadas dele e tem treinado durante todo o outono e inverno. E eu não sei como qualquer um do nosso lado continua a ajudar o inimigo fazendo esses assaltos de carne, mandando as pessoas para o moedor de carne, pessoas que simplesmente se rendem para o inimigo porque eles não têm tempo para botar nenhuma resistência. Ou seja, os russos continuam tentando atacar os ucranianos na linha de frente ao invés de se preocupar com a defesa e com isso só se enfraquecem no final das contas, né? Tudo que poderia virar uma reserva preparada da nossa parte já está, já foi derrubado contra um inimigo convenientemente localizado na defensiva, se posicionando na defensiva, né? Isso se aplica tanto a pessoas quanto a armas, ou seja, a blindados, né? Então, o que ele fala aqui vai haver uma catástrofe militar muito difícil na qual nós teremos que tentar infligir o máximo de perdas no inimigo para cortar pelo menos alguns dos seus tentáculos mais fortes. Mas isso parece, mas parece que não temos força para isso, né? Enquanto formos liderados por idiotas e traidores, nós temos menos forças que o inimigo que é comandado por pessoas espertas e simplesmente sem chance para nada além disso. ou seja, é bem pessimista e parece que os russos estão também ficando muito críticos dele lá por conta disso. Era o Igor Strelkov falando também com muito pessimismo, o Prigojin falando com pessimismo e agora o Murs também da mesma forma, né? E bom, por falar no Prigojin, o grupo Wagner está saindo de Barmut em pequenos grupos e o exército russo tomando as posições conforme planejado. Isso começou hoje, né? O Prigojin está aqui, aqui tem a tradução do que ele está falando e coisa e tal e basicamente ele está dizendo que estão saindo, já estão de acordo com o planejamento e vão deixar para os russos e parece que vão ficar apenas dois voluntários lá que vão ficar para ajudar os russos e coisa e tal, o resto todo do grupo Wagner vai sair de lá, né? Até dia 1º de junho nós todos teremos saídos, se preparem aí, né? Ou seja, é o Prigojin mostrando aquilo que ele falou que iria fazer mesmo, né? Bom, na linha de frente aqui o Noel Repórter traz uma visão de que não teve nenhuma mudança, né? Não teve nada em Avidívica, não teve nada em Barmut, mas parece que aqui em Raquive está havendo uma briga pelo vilarejo de Massuitívica, Massuitívica. Esse vilarejo aqui é um vilarejo pequeno e não está claro quem é que está dominando esse vilarejo no momento, tem algumas imagens dos dois lados, então não dá para saber, mas existe briga nessa região aqui próximo a Kupiansk, bem aqui no norte, bem aqui na parte norte aqui, onde está essa coisa, esse símbolo de briga aqui, justamente aqui, Massuitívica, essa região aqui, né? Fora isso, no resto da linha de frente nada significativo. Continuamos sem novidades sobre algum eventual avanço da contra-ofensiva ou contra-ataque ucraniano aqui em Klishivka, aparentemente a coisa toda parou aqui, né? O Instituto Preciso da Guerra fala justamente sobre aquela entrevista do Prigojin ontem que mexeu muito com os russos, né? As discussões sobre as perdas reportadas em Barmut saturaram o espaço de informação russo lá, afogando as informações positivas da captura da cidade, né? Ou seja, o fato do Prigojin ter falado que perdeu 10 mil prisioneiros e 10 mil profissionais do Grupo Wagner, 20 mil soldados, só ali na captura de Barmut, e isso foi mais do que a guerra do Afeganistão inteira, então, realmente é impressionante essa quantidade de perdas, né? Teve muita discussão com esse negócio aí, né? O motivo disso, evidentemente, é a briga do Prigojin com o exército russo, essa briga já tem algum tempo, né? E, eventualmente, até alguma pretensão política do Prigojin de substituir o Putin e coisa e tal. É uma possibilidade isso daí, porque o que ele deixou claro ali, realmente, é que o comando militar que planejou essa invasão acabou atingindo, perdendo todos os objetivos, né? A gente falou sobre esse discurso ontem, se você não sabe do que a gente está falando, dá uma olhada no discurso do Prigojin que a gente falou no vídeo de ontem. Ele fala, basicamente, que, olha só, a Rússia queria acabar com a Ucrânia, a Ucrânia, hoje em dia, é um país mais importante, o mundo inteiro conhece a Ucrânia agora. Ah, queria acabar com as forças militares ucranianas, demilitarizar a Ucrânia, hoje em dia, a Ucrânia tem um dos exércitos mais fortes do mundo e sabe usar o equipamento da OTAN melhor do que a própria OTAN, porque a OTAN não tem usado o equipamento dela em guerra, a Ucrânia usa o equipamento dela em guerra, enfim, deu muito o que falar, realmente, a crítica do Prigojin lá, né? Aqui eles falam só sobre isso no final das contas, né? E, ah, o Konstantin Dolgov, Dolgov, é isso mesmo, Konstantin Dolgov, que foi o repórter que entrevistou o Prigojin, disse que depois da entrevista ele foi despedido da emissora. A entrevista não pegou bem definitivamente lá na Rússia, todas as emissoras de televisão são emissoras estatais, todas pertencem ao governo russo, definitivamente a entrevista não caiu bem no governo russo, o cara foi demitido e o Prigojin, eu se fosse ele, não ficava perto de janela, não, evitava escada, tem negócio de achar, tomar chá, não, esquece, tem negócio de chá, porque certamente a coisa está esquentando para ele lá. Bom, ontem começou uma torrente de exposição de nomes da Ucrânia antigos e coisa e tal, por conta daquele mapa que o Putin apresentou que não teria o nome da Ucrânia, mas tinha o nome da Ucrânia, dava para ler ali no mapa, e o pessoal trazendo aqui uma reportagem de 1737 da The London Gazette, a Gazeta de Londres, falando sobre justamente aqui, o exército para, é que o nome da pessoa aqui estava marchando com o exército para Barmouth, na Ucrânia, olha que coisa, e vai em breve retornar para a Ucrânia com sua infantaria aqui, essa letra aqui que parece um F é uma grafia estranha de S antiga que tinha, que se usava, olha que curioso isso, o pessoal começou a trazer um monte de informações sobre, aí tem aqui várias coisas aqui sobre a Ucrânia, registros antigos do que era a Ucrânia, e é fácil ver isso, até a Ucrânia em si, Kiev em si, existia muito antes do próprio Principado de Moscou que viria se tornar depois a Rússia, né? Bom, uma boa notícia é que a Coreia do Sul começou a enviar artilharia, munição de artilharia para a Ucrânia, ou seja, a Coreia do Sul sempre esteve do lado certo, mas era um país que até aqui evitava ajuda militar direto, eles mandavam ajuda humanitária, ajuda para tirar mina, para reconstrução, até dinheiro para a Ucrânia, mas ajuda militar direta eles estavam evitando, e agora parece que essa linha foi ultrapassada, eles já começaram a transferir centenas de milhares de munições de artilharia para a Ucrânia, excelente, está sendo feito através dos Estados Unidos, segundo o Wall Street Journal. E outra coisa, os Estados Unidos autorizou a venda de Nazans para a Ucrânia, então a Ucrânia está comprando mais Nazans, além daqueles que ela recebeu pelo land lease e pelo apoio da OTAN, ela está agora por conta própria comprando Nazans, e por que isso? Vocês sabem, a questão da defesa antiaérea é um ponto muito importante para a Ucrânia, e qual que é a vantagem do Nazan? eles atiram o mesmo míssil ar para ar que usam os jatos da OTAN, ou seja, tem um enorme suprimento de munição disponível, então aqui é justamente uma forma de tentar contrabalançar uma eventual falta de defesa antiaérea ucraniana de outras formas. Repara como é que é a Ucrânia, basicamente já não conta mais com a defesa antiaérea russa, da era soviética, que era o que ela tinha no início, no início a Ucrânia só tinha equipamento soviético, já está praticamente tudo virado para a OTAN agora. Aqui no Brasil já está de novo o pessoal repercutindo, evidentemente, cheio de russete aqui no Brasil, metrópolis russete, falando aqui que não que a russa faz nova ameaça nuclear após Estados Unidos liberar caças para a Ucrânia e não sei o que é lá, e aqui o pessoal russete do UOL falando aqui não que em Hiroshima Lula alerta Macron sobre o risco nuclear de pressionar Putin. Cara, vocês já repararam há quanto tempo que o Putin está ameaçando? O Putin ameaçou bomba nuclear quando entregaram o Heimars, depois quando entregaram o Patriot, depois quando entregaram não sei o que é lá, agora quando entregaram o Abrams, quando entregaram os tanques, cara, é o que eu falo para vocês, bomba nuclear não serve para nada, é o investimento mais inútil que tem, não serve para porcaria nenhuma, só serve para ameaçar. só que no momento que a ameaça não faz mais efeito o cara fica igual um babaca falando, ai, cuidado comigo que eu tenho bombas nucleares e não tenho que fazer nada, né? E por que o Putin não vai usar as bombas nucleares? Primeiro, pelo óbvio, aquilo que eu falei para vocês, se você olhar no papel, o arsenal nuclear russo é o maior do mundo, 3 mil ogivas nucleares, um negócio assim, enorme, só que na prática eu duvido muito que ele tenha mais do que um punhado de armas nucleares lá, por quê? Porque manter essas armas nucleares sai caro pra caramba e como a Rússia é uma economia do tamanho do Brasil, ela simplesmente não tem capacidade de manter esse arsenal operacional, então a maior parte dessas armas deve estar totalmente inutilizável, né? Mas não estou dizendo que não tenha nenhuma, tem muito menos do que gostaria de ter, mas tem outro problema também, ele sabe que se usar isso daí, as armas americanas vão destruir completamente a Rússia, então é pedir pra morrer se usar uma arma dessa. Ah, mas e se ele usar a arma tática na Ucrânia? Aí é outro problema, ninguém quer isso, certamente, no mínimo, a OTAN entraria nessa guerra, responderia nuclearmente pra Rússia? Pouco provável, mas entrar na guerra entraria, e pior, ele perderia a China, porque o Xi Jinping já deixou claro que isso seria muito ruim pra China por conta de uma guerra mundial, certamente seria isso, e daí a China não quer, a China já proibiu o Putin de usar arma nuclear, então ele não vai fazer isso, ele não é maluco de fazer isso, né? Só que, pra piorar a história toda, a gente tem informação agora de que o míssel quinzal hipersônico foi desenvolvido com o único propósito de destruir a defesa aérea da OTAN para permitir o caminho para um ataque nuclear, ou seja, pra que servia o quinzal, por que a Rússia desenvolveu esse míssil hipersônico? A ideia deles é o seguinte, eles sabiam que os Estados Unidos tem o Patriot, que é um excelente sistema de defesa, tem vários outros sistemas muito bons, então, se ele pretendesse usar bombas nucleares na Ucrânia, ou em qualquer lugar da OTAN, o Patriot iria destruir o míssil nuclear no ar, causando pouco dano ou nenhum dano no final das contas, né? Então, esse é o grande pesadelo da Rússia, eles têm mísseis nucleares, mas são mísseis antigos, são mísseis balísticos que seriam facilmente interceptados pelo Patriot. Então, o que eles fizeram? Eles desenvolveram o quinzal para, em tese, destruir o Patriot, e aí, uma vez destruindo o Patriot, isso abriria caminho para a bomba nuclear chegar ali, porque não teria mais a defesa antiaérea. Só que, como vocês sabem, o Patriot destruiu um quinzal primeiro, eu acho que os russos estavam testando exatamente isso, queriam tentar destruir o Patriot que está lá em Kiev, então, lançaram um quinzal, ele foi destruído, depois lançaram seis quinzal, ao mesmo tempo, os seis foram destruídos. Ou seja, a Rússia não tem nada, a Rússia nem que ela queira, ela consegue lançar uma bomba atômica na Ucrânia, nem que ela queira, agora ela consegue isso. Então, é o que eu falo para vocês, esse papo do Putin, eu falo desde o início, isso ele não tem como fazer, e se ele fizer, vai ser muito pior para ele no final das contas, né? Agora, isso não quer dizer que essas armas não sejam algo ruim, por exemplo, nesse caso aqui, os russos estão colocando armas atômicas em Bélaros, por que isso? Porque vai atingir a Europa e coisa e tal? Não, não vai, não tem como fazer, já falei para vocês, não tem como eles usarem esse tipo de coisa, mas, isso vai acabar tornando Bélaros meio que obrigatoriamente ligado à Rússia, né? Por que? Bélaros não tem Patriot, então, ou seja, Bélaros acaba ficando meio que forçado a se ligar à Rússia, é muito triste isso daí, mas infelizmente o Lukashenko é aliado do Putin, né? No final das contas, e chega a ser uma situação que o Tokayev, que é o presidente do Cazaquistão, ele foi hoje ao Fórum de Economia Eurasiana, que é um grupo de discussão, é só o pessoal da Rússia, Bélaros e coisa e tal, e ele mandou um recado lá dizendo que, olha só, eu estou aqui, mas eu não estou muito feliz não, né? Ele diz aqui que nesse negócio existem dois tipos de integração nessa União Econômica Eurasiana, né? Primeiro tem entre Bélaros e Rússia, que basicamente são um estado só, e tem entre os outros estados todos, o Cazaquistão, o Quirguistão e a Armênia, e, ou seja, ele falou que, inclusive, os estados Bélaros e Rússia até compartilham armas nucleares e coisa e tal, ou seja, são basicamente um estado só, e na realidade os outros estados estão aqui não muito satisfeitos com isso, né? É, eu estou aqui no Fórum, mas eu não estou desse jeito que vocês estão pensando, não, né? Enfim, o cara fez questão mesmo, o Cazaquistão tem feito questão mesmo de se distanciar ao máximo da Rússia. O Lukashenko rindo nervoso aqui do cara falando, né? E realmente mostra como é que o Putin está perdendo esse poder sobre o resto dos países ali que já estiveram um dia sob influência russa, né? Ah, mas o Prigogin não ficou calado não, depois daquela entrevista ele falou mais aqui, a mobilização geral é simplesmente inevitável na Rússia, a gente vai precisar fazer mobilização geral, chamar todos os homens da Rússia para lutar na guerra, a vantagem da mobilização é que você não precisa ficar fazendo recrutamento, é só chamar todo mundo, não tem esse negócio, e isso é inevitável quando as pessoas são necessárias, disse o Prigogin. Mais do que isso, ele disse que acha que a Rússia deve seguir o modelo da Coreia do Norte. Olha só, a Rússia deve se preparar para uma guerra muito difícil, deve introduzir lei marcial, anunciar novas ondas de mobilização, bem como fechar todas as bordas, como a Coreia do Norte, de forma que o país não seja perdido. Todo mundo tem que ser colocado para trabalhar produzindo munição, nós temos que parar de perder dinheiro, construir novas estradas, nova infraestrutura, e trabalhar apenas para a guerra, tem que parar tudo, trabalhar só para a guerra, tem que viver como a Coreia do Norte por alguns anos, fechar todas as bordas, parar de jogar certinho, trazer todas as crianças de volta do exterior, e trabalhar muito para ver alguns resultados. Eu acho que ele vai ter problema, o Putin vai ter problema de fazer esse tipo de coisa. Enfim, é a consequência direta dessa, olha o nível que o pessoal está prevendo o que vai acontecer com a Rússia. Bom, e por falar nele, o sósia aqui do Kim Jong-un está falando que está preparando a cooperação com a Rússia, nada mais razoável, ambos viraram pequenos estados satélites chineses, agora dependem da China para tudo economicamente, e agora vai ter voo direto entre Vladivostok e Pyongyang. Olha que coisa, né? Bom, e para terminar aqui, só uma curiosidade, a Igreja Ortodoxa Ucraniana mudou agora para o Calendário Juliano Revisado, ou seja, isso significa que a Ucrânia vai passar a celebrar o Natal no dia 25 de dezembro junto com o Ocidente. Na verdade, já era a maior parte assim, a Ucrânia já festejava, a maior parte dos ucranianos já festejava o Natal no dia 25 de dezembro, mas teoricamente o dia correto segundo a conta deles era no dia 6 de janeiro ou 7 de janeiro, na verdade, 7 de janeiro, né? Agora eles fizeram essa mudança e ficou no dia 25 de dezembro mesmo oficialmente o Natal lá na Ucrânia, né? E é lógico, mas lembra, existem vários, a Igreja Ortodoxa não é como a católica que tem um líder só, tem uma definição só, tem vários patriarcados, então assim, ainda vai ter gente na Ucrânia comemorando no dia 7, né? Mas o mais engraçado são os russos falando coisas absurdas, né? Não, mas peraí, mas se mudou o calendário uma pessoa nasceu no dia 7 de janeiro vai ser transferida para dezembro, não sei o que lá, e eles estão jogando fora a Bíblia e não sei o que lá, o fato é que o Natal continua no dia 7 de janeiro, não gente, olha só, quando eles falam de mudar o calendário é só mudar as datas comemorativas, a pessoa que nasceu no dia 7 de janeiro vai continuar no dia 7 de janeiro do mesmo jeito, não vai mudar todas as datas, né? Enfim, o pessoal está aqui reclamando muito porque justamente a Ucrânia está dando essa independência cultural e religiosa da Rússia. E outra notícia ruim do ponto de vista cultural é que justamente em Berdiansk tem um grande museu lá e parece que os russos estão empacotando tudo para levar para a Rússia, né? Eu acho que eles já estão cientes que vão perder. Fizeram isso em Herson, infelizmente, saquearam todo o museu lá de Herson, levaram tudo para a Rússia, preparação para gesto de boa vontade, acho que está vindo ali em Berdiansk, já estão se preparando para isso. Por um lado, é positivo, mas por outro lado é uma tristeza muito grande, isso tudo aqui pertence ao povo ucraniano e está sendo roubado pelos russos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. R$ 3,99 R$ 1,99